Agora, meus queridos e nobres convidados, medo e pânico nas relações. Se a gente falar assim que hoje relacionar tem que ser uma arte para a gente desenvolver na nossa vida de relacionar com as outras pessoas? Sim, e o mais importante, você sabe que o relacionamento, de acordo com uma pesquisa feita nos Estados Unidos, relacionamento é uma das chaves para a felicidade. O relacionamento humano é o que realmente proporciona às pessoas muita felicidade, é o que vai gerar em você mais facilidade de realmente ativar o seu cérebro para você ser plenamente feliz em todas as áreas. E como nós estamos falando hoje, queremos alertar, é um alerta, é um alerta para que cada um de vocês fiquem bem atentos à questão dos relacionamentos humanos, que as pessoas inclusive estão misturando, estão à mente, eu estou falando isso porque eu vejo isso no consultório, e está atingindo desde jovens e até pessoas adultas, onde elas estão tendo medo, é pânico de relacionar com as pessoas. Diferencia para a gente, Carla, essa questão de medo e pânico, uma potencialização do outro? Medo é algo natural, nós nascemos com ele, todos nós inclusive precisamos ter medo, precisamos, porque ele é saudável, medo natural inclusive, é que fez o homem chegar onde chegou, né? Inclusive lá na época dos homens das cavernas, inclusive se ele não tivesse medo dos animais ferozes, ele teria sido extinto. Então foi, o que aconteceu? Ele descobriu o fogo para afastar esse risco dele, e hoje exatamente por vários medos de distanciamento, a gente vai criando coisas novas, e o medo inclusive, se a gente não tem medo, por exemplo, de velocidade, andando a 200 km por hora, e achando que não vai acontecer nada, né? E eu falei com o Leozão para parar com isso, inclusive. É, ele gosta de voar baixo, né? Ele acha que está no avião o tempo todo, então assim, aí vem o medinho, aí pega, ah, então tá bom, deixa eu parar, diminuir, tirar meu pezinho do acelerador, porque isso é bom, isso faz bem e nos protege. Agora o pânico, nós já temos que tomar cuidado, que é tudo aquilo que começa a prejudicar em alguma área da nossa vida. Então se a gente começa a ter dificuldade de relacionar... O medo ainda nos permite caminhar, o pânico nos detém. Ele caminha e nos ajuda a avançar, e nos ajuda a prosseguir. O pânico, ele começa a nos paralisar, e nos impede de ser... Essa pessoa chama tudo de medo, né? As pessoas chamam tudo de medo, não faz essa diferenciação. E não faz essa diferenciação. E como tem que fazer? Porque isso é um distúrbio. E até, vamos dizer assim, no Evangeliqueza, até demonizam o medo, né, Léo? Por exemplo, até por propósitos de vida, as pessoas colocam o medo como sendo um negócio assim, completamente fora, que você tem que... Pegando esse gancho até dentro do espírito, ah, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus está falando daquele medo que paralisa, aquele medo que impede, aquele medo que não é um medo, é um medo pânico. É algo que te impede de realmente avançar e de fazer algo que é eficaz, que é bom pra você e pro próximo. Ontem eu vi uma frase, assim, nas redes sociais, que ela diz algo nesse sentido. Diz assim, se você estiver com medo, finge que tem coragem, mas continua. Isso. Essa palavra coragem, ela é muito boa, porque é algo que nós temos que aguçar e puxar em nós pra aprendermos a romper esse medo. Ah, eu estou com medo de ir no supermercado, porque está perigoso. De não, eu vou no supermercado, porque eu sei que dentro de mim, Deus me protege, eu sei que vai estar tudo bem, não tem... O pânico, o que eu estou falando? O pânico hoje está assim, tem perigo em tudo. Eu não posso sair mais, eu não posso relacionar mais, eu não posso conhecer pessoas novas, eu não posso me aproximar de ninguém, eu não posso fazer mais nada, por quê? Cuidado que aquele lá está metendo... Será que ele é terrorista? Será que ele é uma pessoa que estava me fazer mal? Será que ele está com uma intenção? O que vai acontecer? Então a cabeça, ela já vai começando a gerar um futuro destrutivo, derrotista, e a pessoa para de viver o presente. Nas relações, pode falar, Ana. Não, eu digo o sistema por si só vai gerando isso, né? Já é algo arquitetado pra... É, é. Isso mesmo, papai. É, nos individualizar, né? Isso. E gerar essa morte, porque... Gerar uma morte. Quando você falou lá atrás sobre as pessoas felizes, dependem de relacionamentos. Exatamente. E Deus é um Deus relacional. Sempre. O que é que está acontecendo é que vai quebrando essa parte, aí as pessoas vão se agarrando a animais. É mais fácil, né, não? Eu cuido um cachorro, não sou contra cachorro, não, viu? Nem gatinho. Mas as pessoas se apegam de tal maneira... Não pode substituir o vínculo humano. Não pode substituir. Esse é o perigo que está acontecendo. Porque aí, por exemplo, aquela relação, ela fica assim, vamos dizer, quase que unilateral. Só de um recebimento. Não tem a troca que as relações interpessoais geram. Que nos faz crescer. Que nos faz crescer, exatamente. O outro, ele vem porque ele é diferente de mim. Nesse atrito, ele me faz e exige que eu tome atitudes diferentes. O relacionamento, ele é criado exatamente para melhorar quem eu sou. Por isso que a gente gosta dos iguais, a gente gosta das pessoas que parecerem com a gente. A gente vai buscar aqueles que a gente identifica as tribos. Aí é gostoso conversar com o fulano, ele pensa igual a mim, ele fala igual a mim, ele é igualzinho, né? É, quatro cheirosos. Mas quando você arruma diferente... Mas o diferente é que nos faz crescer. É que faz crescer. E te incomoda. Muito. É. Mas é o que te faz, porque te faz pensar. Te tira da caixinha, né? Ali do seu quadradinho, né? Exato, exato. Exato. E essas pessoas hoje não querem crescer. É que é evitador. Hoje é um tal de evitador. Hoje é um negócio complicado. Nasci para ser plenamente feliz e a felicidade é uma condição. Eu já nasci para ser feliz. A felicidade é uma condição. Até o evangelho. Hoje não tem cruz mais. O negócio fica tão fácil. Me tiraram até a cruz do evangelho. O evangelho sem cruz aí. Esse negócio triunfalista que vai dar tudo certo. Não tem aflição. Isso é mó furada, né? A graça de graça. Totalmente. E também tem aquele negócio de muito mérito, né? Eu faço, então eu mereço. Eu estou fazendo, então eu mereço. Por que que eu não estou? E fica bravo. Por que que eu não recebi? Por que que eu não tenho? Por que que nada? Eu sou bonzinho, então agora eu tenho que realmente ter uma vida plena, constante, estável, sem nenhum tipo de oscilação. Isso não existe. Nossa procuração que apareceu aí. Nossa procuração, ele... Se ele não tiver esses áudios baixos, você morreu. Ele morre. Não é verdade? Essa estabilidade. Se ele tiver estável, acabou. Fechou a vida. Acabou a vida. Pelo amor de Deus. Não queira estabilidade não, que você morre. Dentro da montagem desse cenário, Léo e Carla, quais são as causas que hoje a gente vê, por exemplo, nos relacionamentos interpessoais, mais próximos dentro da família, quais são as causas que geram, né? As causas desse pânico e desse medo aí, ou melhor, do pânico, né? Do pânico. As dores passadas, as pessoas têm um medo, o pânico, né? De se relacionar, porque ele tem medo de sentir aquela dor novamente. Então ele vai evitando. Quer ver que é necessário, mas a dor fala mais alto. O passado fala mais alto. Então, nesse sentido, ele tem que buscar uma cura, verbalizar essa dor, né? Procurar uma cura pra então tornar-se relacionar, senão ele fica preso ao passado, àquela dor. O tempo presente passa. Passa e depois ele não realiza. Aí chega lá na primeira, faz uma avaliação da vida, vê que o tempo passou, não conquistou nada, não se aproximou de ninguém, aí cai numa frustração, numa solidão. Quando você fala assim, especificamente do jovem adulto, Léo, a gente entende, por exemplo, pro homem, especialmente, chega aquela marca dos 40 e o jovem adulto até estar mais próximo dela, chega essa marca assim que o cara olha pra trás, o que eu realizei? Nada. Aí é pior. Muito pior. Então, eu estava conversando com a pastora Paula, falei, Paula, daqui a 5 anos a gente vai ter uma média aí de mulheres de 40 anos, solteiras, resolvidas, vamos fazer com esse pessoal aí. A gente tem que pensar pra frente. Sim. É um negócio, a gente tem que começar a pensar aí. E as mulheres que estão querendo se relacionar, mas... E já há um déficit até numérico de mais mulheres do que homens, né, numa geração. Se ainda esse pânico detém, paralisa, especialmente os homens e as mulheres, a despeito até pela motivação, o chamado empoderamento, ela tá... Essa palavra é uma festa, essa palavra. Não, virou festa. E eu tenho algumas restrições quanto a ela, inclusive. E inclusive tem um pânico da mulher, falando, olha, de 40 anos, eu não vou casar mais. Já não vou ter mais... Aí começa um negócio, entra um pânico. Aí entra um pânico. Também. Né? Vai passando a fase produtiva. E sabe o que é mais perigoso, Léo? Isso. Enquanto você fala a respeito dessas traumas, dessas vivências negativas do passado, o nosso cérebro, ele não quer saber o que é real, o que é imaginário. Não. Não consegue explicar isso. É, então se é terrível o relacionamento atual, hoje as pessoas não estão... Então se tem essa mensagem agora, né? No presente. As pessoas não estão se investindo, as pessoas estão ruins, elas estão frias, elas estão distantes, elas não estão se envolvendo. Então vamos colocar, você colocou no caso do homem, vamos colocar no caso da mulher. A mulher tá correndo atrás de tudo, a mulher faz tudo e o homem tá ficando parado, ele não avança, ele não vai pra lugar nenhum. Então assim, os homens hoje não estão... Aí já começa um medo potencial nisso aí, de que o homem nunca vai me atender. Exato. E o que? O sistema, o sistema está mostrando e tá trazendo essas informações negativas, generalizando, colocando a coisa como um todo. Passando uma régua, né? Tá acontecendo em todo lugar, com todo mundo e a pessoa para. Aí o que que ela pega? Aí o cérebro, de imediato, ela liga as frustrações anteriores. Ela vai lá pra trás no passado e faz com que aquilo que ela experimentou... Que é o inconsciente, né? Que é aquilo que nós... Não temos acesso a ele. É o que já é formado em nós. A gente chama de disparadores, né? Aí o agora dispara alguma coisa que eu experimentei ou vivenciei no passado. Aí o que que acontece? Aquilo que vem, ele vem como real, dentro da mente da pessoa, está acontecendo. Porque ela pegou uma história lá de trás, pegou o que que o sistema está mostrando, eu congelo. Linkou e aí armou o escudo e parou. Paralismo, não dou conta de avançar. Eu não vou conhecer pessoas, as pessoas são difíceis. Eu não vou romper com isso, as pessoas estão doentes. E aí o que? Eu começo um pânico em cima de um futuro que eu desejo. Eu não vou, eu vou ficar sozinho, aí eu já vou futurista. Eu não vou ter ninguém, eu não vou... Aí começa um transtorno de ansiedade generalizada. Nosso mundo está pior, as coisas estão cada dia piores. Já se imagina, já se contextualiza nessa paralisação. Exatamente. Ou seja, sempre, ainda que futurista, mas é sempre assim, vamos dizer assim, de presente, de uma realidade ali. Não consegue sair. Então, se conforma com uma realidade, um tempo. Ou, como você está aí, até uma dica que eu vou dar agora. O que é que eu tenho que fazer? O agora é o único tempo que eu tenho, a realidade que eu vivo, e é ela que eu tenho que realmente pensar e fazer com que ela seja vista de uma maneira mais equilibrada. Principalmente se tratando de medos e emoções. Então, quando vem alguma coisa que te gera medo, que te gera pânico, peraí, faça um confronto, questione, avalie e critique esse pensamento que está vindo à mente. Peraí, todos os homens realmente estão em fase de risco? Nenhum deles estão valendo a pena? É real que as mulheres, no caso as mulheres não querem casar, cada um está só egoísta, só pensando em dinheiro? Então, comece a fazer uma avaliação crítica daquilo que está passando na tua cabeça. Use a inteligência, confrontando aquilo que está vindo agora, para aquilo não se grudar em algo do passado e nem tampouco impedir o seu futuro. Então, o presente tem que ser visto, tem que ser avarilhado, tem que ser criticado, tem que ser usado o lado inteligente. Use o seu cérebro racional para realmente diminuir um medo ou um pânico que é emocional. Só dizer uma coisa, emoção é burra, ela não sabe pensar, ela não sabe criticar, ela não sabe relacionar. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que começar a confrontar. Então, é o quê? O seu emocional sendo confrontado com o seu inteligente, com o seu cognitivo e você fazendo com que haja um equilíbrio dentro de você para você tomar uma atitude. E o passo seguinte, aí vem a fé, né, Léo? Justamente, aí fala. Então, lá que a emoção é burra, fala que a mulher é a sua emoção, você complicou a vida. Oi, para você ver? Não é? Mas voltando aqui. É complicado. Entre linhas. E é complicado. Para quem sabe, ler um pingo é um ponto final, né, Léo? Mas é aí que está, ela sabe equilibrar essa emoção muito bem. Olha, amiga. Com a racionalidade, a racionalidade é inteligência. Então, no Romanos capítulo 12, a questão é que a transformação vem pela palavra. Então, realmente tem que ter uma fé fundamental na palavra, porque entre o real e o verdadeiro, aí você chama de inteligência, em Prové fala que você tem que usar a sua inteligência, então o que é real não é verdadeiro. E o que é verdadeiro? O que a palavra de Deus diz. Então, você tem que usar, aí entra a fé, como o Serginho falou, fundamentar na promessa. Exatamente. Porque se não houver esse alicerce, esse sentimento, você vai ficar realmente vulnerável às emoções, entendendo que aquele real é verdadeiro, o que é verdadeiro, o que é verdade e a palavra. Aí você tem que fundamentar nessa verdade que pode e deve se tornar uma realidade. E é o quê? Algo racional, né? Não consegue. Porque essa inteligência está ligada dentro desse espiritual. A nossa fé é um culto racional. Até porque vem o terceiro passo, que foi o que eu até falei na devocional, que é o quê? São as nossas atitudes, que são ações correspondentes àquilo que a gente crê, entender. E justamente, fundamentar na palavra. Se não, fiquem só em cima das emoções, do que eu acho, isso é meio sujeito do que a mídia fala, do que o sistema está colocando. É como o pessoal sempre diz, são as marionetes, né? Justamente. Os fantochezinhos aí. Ou marionete das suas emoções, da sua alma, né? E do meio. E do meio. E do presente século. Meus convidados, eu tenho que dar uma má notícia, o nosso tempo aqui se interrompeu. Com a Carol, parece que o negócio é mais longo, gente. É boicotando a minha pessoa? Será? Pois é. Será que boicotaram você? Já buzinaram o seu ouvido, Jair? Já, já estão aqui. A voz da consciência está aqui. A voz do Brasil. É. A voz do quê? A voz do Brasil. A voz do Brasil, não. Isso aqui é a voz da consciência. É a chefa, a fada de mel, doce que sobe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho